E aí, aqui é o Yeraki, mais uma vez com o Divinity Original Sin, continuando exatamente de onde a gente parou aqui no último episódio. Eu não faço ideia do que vai ter aqui pela frente, mas já vi ali um porcaria de um arqueirozinho. Vamos brincar. Boa! Nada, nada. Ih, deu Charmed, caralho! Não, não deu, não. Não, não deu, não. Porra, me assustei por um instante. Esse aqui cura, petrificado, slowed e stunado. Ele tá stunado, não tá? Tá stunado. Boa! Poderia ter feito outra invocação, seria mais inteligente. Qual o tamanho dos nossos problemas? Temos... Nossa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora sim a gente tem problema. Não, 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 dá um jeito de chegar pra cá. Nossa, mas agora fodeu. Sei lá, vamos fechar eles, afunilar um pouco. Caraca, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Eu já tô com a bolha, tá? Tentando dar um Charmed em alguém, mas tá todo mundo muito longe. Vamos esperar aqui. Eles é que tem que se mover. Eu tenho os meus summons. Então, não preciso me preocupar por enquanto. Mas, né, vamos só aproximando aqui, ó. Na hora que essa barreira caía, aí eu me ferrei por completo. Nossa, agora vão ser... Caraca, velho. Olha a quantidade de turno deles. Eles vão conseguir até matar a bolha desse jeito. Meu Deus. A sorte é que por algum motivo teve um ali que ficou... Caraca, eles são muito idiotas. Não sei nem por que eu tô tão preocupado assim. Não sei, cara. Ah. Ah, pelo menos isso. Eles ficam guardando posição ali pra não ficar, tipo, mega apelativo, né? Tá, vem pra cá também. E passa. Ok. É... Aqui a gente tem três caras, mano. Olha a minha estratégia. Vamos ver se vai funcionar. Tira fora esse gelo aí do meio do caminho. Ih, não, tirou. Carai, só tirou o veneno só. O gelo não é considerado como parada de cenário, não. Vem pra cá. Ai, cacete, agora. Vem pra cá. Vem mais pra cá um pouquinho. E vamos tentar estornar o arqueiro ali, porque aquele arqueiro ali é problema. É muito problema. Ah, praga. Então, tá bom. Ah, vamos esperar. Ah, a vantagem é essa. Os caras esperam bastante, entendeu? O nível da IA aqui não é muito alto, não. Agora, acho que se eu entrar ali, eu tô fudido. Na moral. Quando essa parede cair, também vai ser outro problema. Vamos ver esse negócio aqui no arqueiro. E essa causou um dano nele já. Não, mata. Vocês não vão, velho. Nossa, agora foi. Tá, parede de gelo. Nossa, vai demorar ainda. Será uns seis turnos ainda. E se... E se... E se... A gente tentar umas estratégias diferentes aqui. Manda uma chuva. Manda uma chuva. Beleza. Você mandou um Tchorm. Não chega nele. Que praga, hein, mano. Vai pra cá. Vamos ver se agora vai. Ah, qual é, velho? Que bosta. Meu elemental deve morrer no próximo turno já. Tô muito bem. Tô muito bem. Vamos passar, tá bom. Tecnicamente eu tinha que ir pra lá. Mas eu tô até com medo de me aproximar desse portão aí. Os caras vão começar a vir tudo. Ah, o portão tem abertura pelo lado. Fodeu. Homem, esse gelo que eu... Por sorte, tá. Não foi planejado, não. Esse gelo que eu acabei criando aí foi muito útil, hein. Beleza. Tá formando uma quantidade de caras ali muito útil. Todo mundo junto. É isso que eu tô querendo. Vai se aproximando, vai. Todo mundo aí. Derrubou quem não tinha derrubado ainda. Começa a bater nesse arqueiro, vai. Ah, qual é, Lidia? Slowed, perfeito. Bate mais. Bate mais. Perfeito. Tive uns 30% da vida dele. O que na real é muito pouco, mas... Causa um doninho da bolha. Perfeito. O arqueiro, em vez de mirar com o arco, tá se ocupando com ela ali. Aqui, eu posso assar um churrasquinho. Perfeito. Tá vendo, números nem sempre jogam contra você, não. Nem sempre. Eu vou dar um charme nesse cara, só porque sim. A gente já começar a causar uns danos aí pra mim. Perfeito. E ele vai apanhando também. Tinha até que eu esqueci disso. Ele divide as atenções da Lidia lá. Boa! Caraca, o cara dá cinco... Cinco golpes, mano. Cara, essa estratégia acabou sendo a mais perfeita da história, velho. Congela tudo ali no caminho. Quando o pessoal vai querer passar, não dá. Perfeita. Agora eu vou invocar um Elemental do Gelo aqui, ó. Porque como tá tudo congelado aqui, ele é o único que não vai cair, né. Acho que o Elemental do Ar também, ele voa. Então, não teria problema com isso aqui também, não. Vou tentar mandar um Creeper nele. Falhou. Acho que a minha arma também tem chance de dar Creeper. Não, tem, mas não deu. Vamos pra briga também, ó, Madora. Véi, olha a quantidade de gente que lá acerta. Perfeito. Agora você começa a eliminar os caras. Esse tá caído. Nossa, foi só isso. E a ataca é esse. Tudo bem, tá do nosso lado, mas em pouco tempo já não vai tá mais. Vamos causando um dano já. Ele já vai eliminando alguns ali. Dano quase zero. Nossa, o Elemental do Gelo causa pouco dano, hein. Meu Deus. Boa, filho. E aí, você tá indo pro lado da Madora? É isso mesmo? Tá vindo pro lado da Madora. Seu otário. Double kill. Seu idiota. Mais um. Acabou. Sim, eu sei que eu poderia ter esperado que ele ainda tava do nosso lado, mas isso não ia durar muito tempo. É melhor eliminar de uma vez. Pô, e a bolha tá até agora, hein. Isso sim... É uma... Ih, me causou desista. Isso sim... É um companion, mano. É um summon. Estunei todo mundo agora. Eu realmente queria isso, tá? Só pra vocês saberem. Porque aqui, na verdade, tem mais gente deles do que meu, entendeu? Não tenho interesse nesses caras aqui jogando. Deixa disparados. Eu acho que estunou até o arqueiro deles, ó. Isso aí foi sorte. Eu não esperava que conseguisse isso, não. Boa. Mata esse aqui. Mais um. Vai, mata ele. Boa. Agora a Madora desce o sarrafo nesse cara. Boa. Ah... Sei lá, cara. Deixa eu ver mais o que eu faço. Tá tão fácil isso aqui. Boa. Ih, agora termina com esse arqueiro. Boa. Bate nisso aí que tá estunado. Aproveita. E ele não estunou mais todo mundo, até porque a água já deu uma secada ali. Especialmente pelo... Pelo... Pelo elemental de gelo ter morrido e congelado tudo ali em volta, né? Caraca, por que que o hierarque não joga mais? É só o J. Só o J. J, 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 J. O tempo todo. Boa. Aí sim, eu falei. Só reclamar. Morreu um. Não morreu. Correu outro. Boa. Boa. Morreu. Excelente. Pô, só sobrou dois agora. Isso mesmo? É só que um deles é um maguinho. Uma espécie de maguinho. Ah, esse aqui tá morto. Esquevou, idiota. Manda um raio. O dia clareou de repente, né? O meu efeito de chuva sumiu. Agora a gente pode começar a brincar. Manda um veneno primeiro, que esse aqui é o meu efeito que causa mais dano, basicamente. O melhor é a Fireball, porque tem efeito em área, né? Mas, o que mais causa dano é esse aqui. Manda um Firetouch. Boa. E agora pra terminar... Vai lá. Sempre termina com ela, se já vai... Ih, não, tem mais um cara. Esqueceu de você, cara. Nossa, já vai levar muitos ainda nas costas. Ainda vai levar muitas. Ah, olha que idiota. Ah, você é muito ruim, cara. Porra. Ai, vai, vai, vai. Ahn... As visibilidades aqui não são de dano, mano. Não é, passa. Ih, se eu mandar essa aqui, acho que eu vou envenenar ela. Não tem problema também, não. Já ganhei essa. Vai. Mais uma, vai. Ah, é tão bom poder atacar com quatro pontos de ação. Excelente. Vamos limpar aqui o campo. Fazer um caminho aqui. Perfeito. Ahn... Temos um... Fiery Hurt. Fiery é um local aqui, se eu não me engano. Ahn... Um coração mágico... Que... Foi forjado... Nas terras dos anões... E cuja chama não pode ser apagada. Ok. Acho que chama aqui nesse caso deve ser de força de vontade, né? Sei lá. Não tenho certeza. Pô, mas é pouco drop, hein? Pô, foi a maior batalha que eu já vi nesse jogo. Talvez... Não maior... Não, desculpa. Talvez não seja a maior, né? Tem aquela dos portões lá de... Helheim... Não, Helheim. O que é Helheim, cara? Helheim é mitologia nórdica. Porra. É... Hyperheim. Era isso. Aqui a gente tem umas... Ih, rapaz. Vocês estão vendo ali no cantinho? Baralho de cartas. O que é que serve o baralho de cartas? Pra nada. Passar o tempo. Pô, é sério mesmo? É um contra... É só um mesmo? Só um? Ih, tá vindo um bostinho aqui. Não, não. Tá só patrulhando. Não viu nada de errado, não. Então tá, cara. Nossa, eu lamento te formar, mas você vai sofrer tanto debuff. Mas tanto debuff. Quem não sabe, buff é quando você aumenta as estatísticas de um personagem. E debuff é quando você diminui. Porém, as minhas não estão funcionando. Passa de turno, então. Eu acho que se eu jogar isso aqui... Não, beleza. Nem pegou fogo. Pô, mas carinha, tô vendo que vai ser apelão, tá? É bom eu começar a me preocupar. Pegou fogo. Boa. Ai, Lídia. Ai, não. Meu mago, não. Ih, eu esqueci de me curar da última batalha. Não. Não. Maduro, eu conto com você. Não, vamos só bater nele. Cara, por que que ela deu essa volta, cara? Sua estúpida. Vou ter que dar um knockdown nele. Vamos ver se funciona, né? Falhou. O cara, você tá maluco, velho. Opa! Ha, 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 ha. Seu idiota! Só por vir das dúvidas, vai. Vou dar uma curinha geral aqui. Não, e agora é papo sério. Agora você tá fudido. Ataca. Ataca. E acabou meus pontos de ação. Mas agora você tá fudido. Ih. Praticamente morreu. Você está praticamente morto. Mais uma. Só não errar. Boa, mano. Temos dinheiro. Uma poção. Uma poção. Pra armadura mágica. Só. Tá ok. Tá aqui no canto creio que não tem nada também, não. Tem uma cestinha. Tem umas botas. Ok. Ali na frente a gente já viu que tem uma parada, né? Tem uns caras ali. E quem eu preciso curar? Preciso curar o J-Han. E preciso curar a Madora. Eu acho que ele não vai ser uma batalha gigante, gigante, não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Madora. Tá aqui. É, pra eu conseguir mover o curso para ela é outra história. Não vai. Simplesmente não vai. Chega pra cá. Foi. Cara, eu acho que ali não vai ser uma batalha gigante, gigante, não. Vamos lá, Fê. Estou te desafiando, ó. Todo mundo aqui colado em você, ó. Vamos lá. Comece a batalha. E temos três. Então vai ter dois caras ali de reforço. Sei lá de onde que eles vêm. Ah, os outros dois estão longe. Dá tempo da gente acabar com isso aqui. Vou ter dado um choque em touch. Dessa vez eu vi certo. Não vou tentar o freezing touch, não. Funcionou. Agora acabou pra você. A verdade é essa. Vamos guardar os pontos de ação para invocar uma parada no próximo turno. Vou invocar o bolha lá na frente. Eita. Invocar o bolha lá na frente para ele poder ir segurando os caras. Porra, mais não, velho. Posso mover um ponto. Vai, aqui. Bolha, você segura eles aí. Perfeito. E é um mágico. Praga. Agora a gente começa a dar porrada. Livrou. Boa. Dois turnos pra gente acabar com ele. Ele tá estunado. Não vai ser difícil, não. Ficou lento. Vamos bater no místico ali. Que eu acho que ele é mais perigoso, né. Na verdade a gente vai bater em todo mundo, mas... Vamos invocar também um... Um vento ali. Um elemental do ar. Aí, tá vindo, velho. Pô, essa party fica muito boa, mano. E ele saiu do stand. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso é um problema. Cadê meus touchings, cara? Tá aqui. Funciona. Funcionou. Perfeito. Temos muito mais tempo, então. Tentar ainda congelar esse carinha aqui, ó. Falhou. Beleza. Beleza. Tem problema. Não tem problema. Vai lá, meu filho. Bate milt em veneno, otário. Não tem problema, cara. Eu sou feito de ar. O fogo não me causa grande dano, não. E o outro ali tá disparado já. E aí não. Aí começou a curar, aí não. Vamos lá. Duas espadadas da madura é suficiente pra quase acabar com a vida dele. Então, não tem problema. Vamos fazer um monte nesse cara aqui. Boa. Bate nele. Mais uma. Boa. Bate nesse cara aqui. Boa. Estunu ele. Bate mais uma. Mais uma. Boa. Temos aqui agora algumas opções. Deixa eu acabar com ele com isso aqui. Perfeito. E agora eu acho que eu posso andar até aqui. Acho que é a melhor coisa pra você fazer. Os magos vão ficar aqui atrás, enquanto os guerreiros vão lá pra frente. Pô, o ideal era mandar um Charmed aqui, hein. Que aí fica três contra um, ó. Três contra um, assim. Sem contar meus personagens aqui de trás, né. O Bitter Code não, eu já usei. Beleza. Aí, ó. 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 Isso. Isso. Vamos apelar. Ah, por que você tá correndo? Seu bosta. O nego tá correndo mesmo, velho. O Amador já fica nas costas desse aí, ó. Quando ele largar do nosso lado, a gente já tem um cacete, né. Boa. Ah, a Lídia vem pra cá também. Caraca, tá meio... Difícil, né, cara. Não vou chegar nele lá. Tá muito longe, cara. Precisava dar um jeito de stunar ele. Bitter Code. Vamos ver se chega. Acho que não chega lá também. Muito longe. Vamos esperar aqui. Ele também não pode atacar a gente de tanta distância assim. Então. Pô, mas aí é foda, velho. Porque olha só, ele tá indo pra lá. Como é que bosta? Como é que... Caraca. Ele tá só indo pra lá, ó. Pode ter inimigo aqui invisível. Pode ter inimigo pra todo quanto é lado. Pô, eu consigo ver o caminho inteiro em batalha, ó. É aqui que a gente tecnicamente tem que vir, ó. Eu espero que seja aqui nessa parte de baixo mesmo, né. Porque a gente fez o caminho todo. Pra dar aquela parada fechada ali, né. Vambora, né, Madoba. O problema é que ele vai largar o efeito do... Do Charm daqui daqui a pouco. Vai indo até onde dê a bolha. Eu tô contigo, mano. Você também, filha. Vem até aqui. Vai ficar envenenada. Não tem problema. Guerreiro é pra ter vida mesmo. Boa. 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 Porra, velho. Mas você tá muito covarde. Não tem problema não. Vamos brincar agora. Meus goleiros... Meus magos até saíram da batalha, né. Agora a gente vai brincar. Vai. Ah, não. Eles têm reforços ali, cara. A gente não pode deixar eles chegarem, ó. De jeito nenhum. Passa. Bate nele. Tentar derrubá-lo de uma vez. Já. Falhou. Que bosta. Nossa, eu não quero jogar com os meus magos agora, não. Acho que agora ele já tá do lado deles. Olha. Praga. Ah, eu tô de escudo, mano. Aí, vem. Cai pra cima. Morreu. Perfeito. Vamos lá, meu filho. Dois contra um agora. Nossa. Você ouve esse barulho do aço. Arrebentando a armadura dele. Você vê que o barulho dela, da Lydia, parece que você tá dando uma batidinha. Você tá dando uma batidinha na porta e tal. Agora, quando é o da Madora, você ouve aquele barulho rasgando o aço, velho. Ah, sai fora, velho. Tem escudo. Tem escudo, mano. Escutem o barulho pra vocês verem. Olha isso. Isso é um barulho. Conseguimos uns bracelete. E cadê o Jayhan? Ah, tá estunado. Como ele conseguiu se estunar sozinho ali, cara? Então, cara. A gente vai terminando esse vídeo por aqui. Deu pra gente adiantar bastante aqui. E a gente tá perto já. Aqui, ó. É coisa de mais uma batalha aqui. E chegamos na mina. Na entrada da mina, né? Então, bem, caras. Era só isso nesse vídeo. Valeu, falou. E até a próxima.